Então galera, agora vou mostrar pra vocês o trabalho do jumping jig, você arremessando ele na horizontal, trabalhando ele angulado, eu te mostrei o trabalho na vertical, dá para você fazer também o trabalho como se você estivesse trabalhando no camarão jig head, por exemplo. Então você vai arremessar essa isca, normal que você arremesse o jig head, vai deixar essa isca bater no fundo, vai controlando aqui no dedo para não dar a cabeleira, quando essa isca parar, basicamente parou, é porque provavelmente ela chegou no fundo, barrigou, você entrava a caetilha, tira o excesso e vem trabalhando, como se fosse um jumping jig mesmo, camarão jig head, desculpa, é como se fosse um camarão jig head mesmo, então você vai trabalhando assim, vem dando uns toquinhos, um, dois toques, dois, um, três e vem trabalhando, tira o excesso, você batalha, trabalha, bateu no fundo, você tira o excesso, é fácil de você bater no fundo, você sente, porque o JPG é bem compacto, mas se você tem dificuldade simples, você vai ver que a linha barrigou, quando é barrigou é porque ela já chegou onde deveria chegar, você vai trabalhando, tira o excesso, tira sempre o excesso, bateu no fundo, o trabalho é esse aqui, bateu no fundo, eu tiro o excesso e volta da toque, espera ela bater no fundo, tira o excesso e volta da toque, então esse é o trabalho, é o mesmo trabalho que a gente faz no jig head, você pode trabalhar de lado, pode trabalhar de frente com a caetilha, não tem problema trabalhar de lado, tem gente que tem mais sensibilidade trabalhando de frente, não muda nada, o importante é você ter a sensibilidade de você sentir o fundo, e aí essa linha vai chegando perto, a grande vantagem de você estar com o JPG, quando essa linha vai chegando, quando essa linha vai chegando perto, você não necessariamente precisa efetivamente arremessar de novo, aí você continua o trabalho na vertical, porque o JPG te proporciona tranquilamente isso aí, e aí fatalmente se tiver um peixinho passando, a vantagem do JPG também é o seguinte viu galera, ele é uma isca muito eclética, ele pega a maior quantidade de espécies possíveis, o JPG pega, às vezes o peixe não é um peixe que tem com o cardápio comer o camarão, mas o JPG pega qualquer coisa, qualquer coisa, praticamente todo peixe que come alguma coisa viva, ele vai pegar, é uma isca, ela é mais produtiva do que o camarão, bom gente, é isso aí, acho que deu pra mostrar pra vocês, não tem muito segredo, é simples, 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 bom galera, é isso aí, espero que vocês tenham curtido aí o vídeo, não esquece de descer aí, dá um joinha pra gente, mostrei pra vocês o trabalho do JPG na vertical, como se fosse o mesmo trabalho, na verdade é o mesmo trabalho do Jig Red, mas funciona bem também, lembrando que é uma isca muito eclética, dá um joinha pra gente aí, que é muito importante, assina aí, se inscreve no canal, porque pra gente é muitíssimo importante você tá participando com a gente e fazendo um canal pra você, valeu, abraço, tá bom?